Mas eu não lembro, vou perguntar para o Lucas Dias, surgiu o Lucas Dias, alguma notícia de interesse nesses dois jogadores? Alguém tentou contratá-los? O Lucas Ramos e o Estevam? Acho que o Dias não está nos ouvindo neste momento. Deve estar se credenciando. É, pode ser isso. Ele disse que vai falar com alguns torcedores na sequência, daqui a pouco o Dias traz isso para nós. Mas eu não me lembro de interesse. Também não, também não. Mas enfim, o Inter está com um grupo muito qualificado. E na sequência até a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pedro Henrique, que aí era uma excelente alternativa e não vive uma boa fase. Lucas Dias. Me ouve bem agora? Sim, muito bem. Em relação a quais jogadores? Desculpa, eu estava fazendo o deslocamento da zona mista para cá. Sem problema. Não, a gente estava falando que o Inter poderia emprestar o Lucas Ramos e o Estevam, já que não são relacionados já há bastante tempo. Mas aí ficamos com a dúvida se receberam propostas. O Estevam recebeu. O Estevam recebeu possibilidade de ir para o Havaí, só que o Lucas Ramos está no departamento médico. Já tem, aliás, um mês e meio. Ele passou por uma artroscopia no joelho, inclusive, o Lucas Ramos. Ah, é verdade. Mas assim, não teve também nada de concreto, tá? Ainda assim, antes do problema no joelho, o Lucas Ramos não teve nada de concreto. Do Havaí, não sabe por que não avançou? O Estevam não andou por vontade do jogador. É. O Estevam não queria sair naquele momento do Inter. E vale lembrar, né, Bruno, tiveram outras oportunidades de saída do Lucas Ramos, inclusive para o Havaí. Você vai lembrar, na chegada do Alemão, existiu uma cláusula no contrato do Alemão, que até o final da temporada, quando o Alemão veio para o Inter, o Inter teria que ceder jogadores ao Havaí. E um desses jogadores era o Caio Vidal, que no fim não andou. O Caio Vidal foi para o Ludo Goretz, foi muito melhor para o Inter. O Inter ganhou 4 milhões e meio de reais e vai ganhar mais 4 milhões e meio. O Caio Vidal vai render 9 milhões de reais para o Internacional. Não estou louco, tá? O Lucas. 9 milhões. E aí tinha a situação também pelo Lucas Ramos, que era outro jogador que o Havaí queria. O Ribeirinho, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, tá? É que, assim, eu não sei se... Desculpa, eu vi... Vocês já deram o time no Inter? Não. É que saiu aqui, tá? Com a Comebol. Quem é o João Lucas de Souza? Desculpe. Saiu aqui. Johnny. Johnny, João Lucas Cardoso, Johnny. Joga Hugo. Joga Hugo Malo. Eu estou só pegando aqui, tá? Porque a Comebol não manda pela ordem incorreta, tá? Está escalado o Inter. Está com o Rocher no gol, tá? Fabrício Bustos na lateral direita. A dupla de zaga, Hugo Malo e Mercado, ou seja, o Mercado vai seguir do lado esquerdo da zaga. E René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny, o primeiro volante, Arangues mais à frente, Maurício e Wanderson fechando o meio, Alan Patrick e Ener Valencia no comando de ataque. Esse o Inter para o jogo de logo mais. A gente tinha comentado, o JB tinha até trazido a informação durante o donos, o Hugo Malo trabalhou como titular ao lado do Mercado, e no fim, vai começar o jogo de logo mais aqui no Beira-Rio. Perfeito. O Hugo Malo está confirmado pelo Inter, então, na escalação já divulgada pela Comebol. O lateral direito, o Hugo Malo vai jogar de zagueiro no lugar do Vitão, formando dupla com o Mercado, nesse quarteto baixo defensivo. O Codê nunca nos deixará sem assunto. Eu não duvido que ele não coloque o Mercado pela direita e o Hugo Malo pela esquerda. Eu acho que não vai acontecer, mas eu não me surpreendo com mais nada. Lucas, no pique, então, repete esse Inter que está confirmado para a gente, por favor. Vamos lá. O Inter confirmado pelo técnico Eduardo Codê para o jogo de logo mais, com o Rocher no gol. Bustos na lateral direita, dupla de zaga. Grande novidade, o Hugo Malo na vaga do Vitão lesionado. E Mercado, René fechando o sistema defensivo na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny, Arangues, Maurício e Alan Patrick na frente, Wanderson e Ener Valencia, o Inter escalado para logo mais aqui no Beira-Rio. Maravilha. Obrigado, Lucas Dias, direto do estádio Beira-Rio. Como é que eu estou com o pessoal aqui? Como é que é o teu nome, amigo? Como é que eu sou, cara? Eu sou o Rafael. Rafael, de onde? Do Paraguai, cara. Paraguai? Não, espera só um pouquinho. Tu veio só para o jogo. Com certeza, né, cara? É o Inter, velho. E tu também é do Paraguai? Como é que é o teu nome? Diego, meu nome. Pô, Diego e Rafael do Paraguai. Tá, expectativa não vou nem perguntar aqui, claro. É o Inter passando e Olímpia. Olímpia, mano. Olímpia. E a gente não precisa vir também para o Rio, né? Não vamos viajar tanto também. Ou estamos com a milha sobrando? Não, não, não. A gente vai lá para o Defensores, o El Chaco, e vamos ganhar lá. Vamos ganhar lá e é o Inter, mano. O Inter e Boca na final e é campeão. Palpite para hoje, irmão. 2 a 0. 2 a 0 e aqui? 3 a 0. O pessoal está confiante, viu, Bruno? O pessoal está confiante aqui já no pátio do Beira-Rio. O Inter já chegou e lembrando, o Inter está escalado e confirmado com o Hugo Malu ao lado do mercado. Boa, muito bom, Lucas Dias, trazendo já alguns torcedores, esse ambiental do Internacional, assim como a escalação que está confirmada com o Hugo Malu na defesa. É o Inter. Sete horas da noite, a bola rola. Inter e Bolívar direto do estádio Beira-Rio. E você acompanha todos os detalhes desta grande partida aqui na Rádio Bandeirantes com o comando do Daniel Oliveira. A gente faz uma rápida parada e já volta com mais Aquece Bandeirantes.